Parabéns pra você, nessa prata querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa prata querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Paolo, você não quer dizer! Viva! É PIC! É PIC! É PIC! É PIC! É hora! É hora! É hora! É hora! Rá! Tis! Pau! Vai Paolo! Gente, eu dou muitas das parábens com minha mãe também, que ela fez GQs também. Então vamos! 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 Vai! Vai! Dá licença, não pode ser isso. Vamos! Vamos! Parabéns pra você, nessa prata querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa prata querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns! Carabéns pra você! Viva! Lindo! Viva! Parabéns pra você! Não clara, né Paolo. Só no qualquer não te contei. Vai Paolo, quem vai ser o primeiro pedaço? Agora vamos cantar mais um parabéns, gente É no aniversário Parabéns pra você Mesa data querida Muda a felicidade Muitos anos de vida Parabéns pra você Mesa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Viva o Claudio! Viva! Agora é eu, né? Agora é eu, né? Agora é eu, né? Agora é eu, né? Corta o pedaço do ovo e vocês vão escolher Bata em mim Não é eu! Bata em mim Cortar com queijo Cortar com queijo Música 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 Obrigado.